Olá, tudo bem? Está no ar mais um Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV e internet produzido por meio da colaboração entre TVs e instituições de ensino superior públicas nordestinas. Veja o que vamos conhecer hoje. Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe aponta que as mulheres mais pobres são as mais afetadas em relação à saúde mental durante a pandemia. Na Universidade Federal da Bahia, cientistas estudam a violência digital durante o período da pandemia causada pelo novo coronavírus. E ainda, um projeto da Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão busca melhorar o crescimento e resistência do feijão calpi. O coronavírus mudou o mundo que nós conhecíamos. Isolamento, crise econômica, o medo do desemprego e a própria ansiedade em relação à contaminação com a doença são alguns dos fatores que estão afetando a nossa mente nos últimos meses. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Sergipe mostra que as mulheres são as mais afetadas em relação à saúde mental durante a pandemia. Eu coordeno junto com dois colegas o Centro de Investigação em Saúde e Atividade Física e Esporte, o SEIF. Dentro dos nossos grandes projetos, a gente vem trabalhando nas grandes pesquisas de saúde nacional, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, e também a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Através dessas pesquisas em grandes bases, que nós recebemos o convite para participar da Convide. Ela é hoje a principal pesquisa em termos de comportamento, de mudança de comportamento dos brasileiros ao longo da pandemia. Nós tivemos duas fases da Convide. A primeira fase foi feita com adultos, que foi logo no início da pandemia, entre os meses de abril e maio, que foi aquela primeira onda onde as pessoas realmente tiveram que adotar a quarentena. Então as pessoas passaram a fazer menos atividade física, ficar muito mais tempo em telas. Tivemos mudanças importantes, por exemplo, em hábitos negativos, aumento de hábitos negativos, hábitos alimentares negativos, com aumento de produtos ultraprocessados, produtos açucarados, esses produtos que têm uma maior facilidade de ser armazenados de uma maneira geral. Também identificamos aumento, por exemplo, em consumo de tabaco, de fumo, e também de bebidas alcoólicas ao longo desse primeiro momento. E isso, de alguma forma, foi associado a indicadores de saúde mental. Das coisas mais interessantes, talvez, que a gente encontrou, na pesquisa, sobretudo nesse momento inicial na pesquisa com adultos, foi que os grupos da população mais afetados foram as mulheres. A gente percebeu que as mulheres, proporcionalmente, aumentaram mais o consumo de álcool ao longo da pandemia. Nós tivemos problemas de saúde mental muito mais agravados nas mulheres, e, sobretudo, as mulheres mais novas. Porque a nossa hipótese era que, talvez, grupos mais velhos, os mais idosos com morbidades, que era uma preocupação desde o início da pandemia, fossem aqueles que mais se preocupassem e tivessem sido mais afetados, mas não foi o que nós observamos. Além das mulheres mais jovens, a gente também percebeu que aqueles grupos de menor nível socioeconômico foram também aqueles que tiveram indicadores prejudicados, como já era a nossa hipótese inicial. Então, a gente viu que os adultos mais jovens eram aqueles mais afetados e falamos, poxa, mas nós não temos pesquisa de abrangência nacional com adolescentes. Então, nós separamos, por exemplo, pessoas de 12, 13, 14 anos e, depois, pessoas acima disso. Sobretudo, o grupo 16 e 17 era aquele grupo que era o mais afetado. Então, dentro dos adolescentes, do grupo de adolescentes, os grupos mais velhos eram os mais afetados. Então, percebemos também uma grande proporção de jovens que referiam sentimento constante de tristeza, falta dos amigos, falta dos professores, sentimento de solidão, problemas mais relacionados também ao tempo de sono. E aí, uma coisa que é muito interessante, sobretudo olhando para os jovens, foi essa mudança do perfil de comportamento que a gente já tinha como hipótese. Eles passaram a fazer muito menos atividade física para se ter uma ideia em termos de números. A gente tinha, antes da pandemia, em torno de 10% a 15% dos jovens que não faziam atividade física em nenhum dia da sua semana e passamos a ter 40% dos jovens com essa proporção. Mas é tão ou mais preocupante com isso que isso foi o fato deles estarem em casa e as exposições às telas. Nós tivemos, por exemplo, mais de 60% dos jovens que participaram da nossa pesquisa que reportaram ficar mais de 4 horas em frente a telas diversas. Isso fora o período da escola. Fora o período que eles estavam em atividades da escola, que também, muitas vezes, nesse período de restrição, foi conduzido também em telas. A gente sabe que a exposição excessiva à tela, sobretudo em períodos noturnos, pode oferecer um prejuízo para o tempo de sono e a qualidade dos sonos de jovens. E a qualidade do sono dos jovens, e das pessoas em geral, mas especialmente dos jovens, tem relação direta com indicadores de saúde mental. Quando a gente observa os dados, a gente consegue perceber que aqueles que foram os que mais foram expostos a tempo de tela, foram os que tiveram maior redução da qualidade de sono e, consequentemente, maiores indicadores de saúde mental. Esses dados, inicialmente, eles nos mostram que há grupos na população que precisam de mais atenção em termos de políticas públicas. Então, aqueles grupos, por exemplo, de mulheres, de menor nível socioeconômico e mais jovens, e dos adolescentes também do sexo feminino e dos mais velhos, entre 16 e 17 anos, que é aquela fase mais crítica da adolescência. E ainda em relação ao coronavírus, depois do intervalo, os cientistas da Universidade Federal do Ceará criam um aplicativo de celular com informações sobre o estado de saúde de pacientes internados com Covid. A gente volta já, já! A pandemia do novo coronavírus nos obrigou a um necessário isolamento social. Em razão do distanciamento, muitas pessoas passaram a ter um ambiente online como local de estudo, trabalho, lazer e manutenção das relações sociais. Com isso, questões do universo virtual ficaram evidentes, desde as precárias infraestruturas de rede até as violências digitais. Atenta a estas questões uma equipe de pesquisa da Coletiva Periféricas e do grupo de pesquisa em gênero, tecnologias digitais e cultura da Universidade Federal da Bahia, iniciaram a pesquisa Covid-19, violência digital de gênero no Brasil durante a pandemia. O que vem a ser violência digital de gênero? Eu queria apresentar para quem ainda nunca ouviu falar no assunto, Tiane. Tudo o que acontece no ambiente da internet, a gente trata como um ambiente digital. Então, todas as violências, seja um xingamento, seja uma perseguição, seja quando uma pessoa cria um perfil falso com a sua identidade, quando uma pessoa entra no seu e-mail sem a sua autorização, quando uma pessoa vai na sua rede social, xinga você, ofende você. Quando isso recai sobre as mulheres, as violências são ainda maiores. E aí, se a gente também for racializar, a gente tem uma maior violência com as mulheres negras, com as mulheres indígenas, também, quando se soma a essas violências, a violência racista. A pesquisa sobre violências digitais contra mulheres durante a pandemia de Covid-19 ocorreu ao longo de quatro meses no ano de 2020. O informe, publicado pelo Coletivas Periféricas de Salvador e pelo Grupo de Pesquisa em Gênero, Tecnologias Digitais e Cultura, traçou um panorama dos principais crimes cometidos e suas tipificações. Essas violências sempre aconteceram, gente. Sempre estiveram aí. A internet consegue publicizar esses casos. Então, as pessoas, cada vez mais, inclusive, estão se apropriando desse meio digital para contar o que aconteceu com elas, relatar essas violências. Muitas vezes a gente fala de violência aqui porque nós sabemos que são violências, mas tem muita gente que passa por essas coisas e não sabe ainda o que é violência, porque muitos nomes dessas violências estão em inglês. Então, assim, Stalking, tem uma que o cara tira a camisinha sem contar para a parceira. E é isso. A gente está, inclusive, trazendo isso para o português. Já tem várias tipificações hoje. O Stalking hoje é de perseguição. Inclusive, tem uma lei recente que se constatou a tipificação lá de perseguição online como uma violência, quer dizer, não só como violência, como também um crime. O que é uma violência tipificada? Uma violência que foi nomeada e descrita. Então, ela tem um nome e ela tem uma descrição. Uma pessoa está insistentemente mandando e-mail para você e você não quer mais receber e-mail daquela pessoa e você já disse, não quero mais receber e-mail seu. Uma pessoa manda mensagem no WhatsApp para você e você já disse, não quero receber mensagens suas, para de me mandar mensagem. E a pessoa insiste, isso é uma violência. E quais violências são mais evidenciadas nessa pesquisa de vocês? O resultado? Tem sextorção, que é essa captura de imagens íntimas que você tem. E a pessoa, o ex-namorado, proximamente, começa a te chantagear, de que se você não fizer algo para ele ou voltar o namoro, enfim, que ele vai compartilhar essas imagens para outras pessoas, para a internet, para a família, para o jornal. Isso está acontecendo muito com jovens, com adolescentes. Então, esses meninos estão imprimindo essas imagens, colocando por toda a escola. Então, as plataformas e a legislação brasileira ainda precisam se concentrar mais em resolver essas violências. A gente não pode desistir. Por mais difícil que seja, a gente precisa insistir nessas denúncias, porque só fazendo pressão é que a gente vai conseguir que alguma coisa mude. Em meio a toda essa crise sanitária que a gente vive, as visitas aos pacientes nos hospitais precisaram ser suspensas ou controladas. Para frear o risco de contaminação, os acompanhamentos também foram interrompidos. Mas então, como saber ou acompanhar as notícias dos internados? A demanda levou cientistas da Universidade Federal do Ceará, em parceria com a Fiocruz, a criar um aplicativo de celular. O objetivo é fornecer informações dos pacientes internados para os seus familiares. É o Covive Social. A pandemia da Covid-19 levou os profissionais da área da saúde ao limite do cansaço. Os hospitais seguem funcionando em ritmo intenso, com um número de pacientes muito superior ao normal. No Hospital Geral de Fortaleza, além dos casos atendidos em diversas especialidades, a unidade também passou a acolher pessoas contaminadas pelo coronavírus. Até um hospital de campanha anexo ao prédio principal precisou ser criado para dar conta de tantos doentes. Em meio a toda essa crise por questões de segurança sanitária, as visitas aos pacientes precisaram ser suspensas, também pelo risco de contaminação, não pode mais haver acompanhante para os pacientes internados. Surgiu, então, um novo problema. Como trazer para as famílias aqui fora notícias dos que estão se recuperando lá dentro? A solução temporária, segundo a assistente social do hospital, foi ligar para os familiares uma vez por dia. Uma atribuição a mais para os médicos já tão sobrecarregados. A gente sabe que isso, às vezes, não acontece da forma como todos nós desejaríamos, porque tem uma sobrecarga de atendimento no hospital e muitas vezes o médico fica entre ou eu me comunico com as famílias ou eu faço o atendimento assistencial para os pacientes. Para tentar resolver esse problema, o hospital procurou a Fiocruz, que se juntou ao UFC para criar uma plataforma digital de comunicação, batizada de Covive Social. O projeto já passou pela fase de pesquisa. Para compreender o problema, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, pacientes e familiares foram ouvidos pelos pesquisadores. Estamos fazendo todo um trabalho minucioso para entender qual a necessidade do usuário e para que assim a gente possa desenvolver essa aplicação. Então, é um processo que é demorado, é um processo que exige muita dentitação e precisa realmente ir a fundo. E a missão de construir uma solução digital foi dada a pesquisadores das áreas da Medicina, Tecnologia da Informação e Sistemas e Mídias Digitais. O projeto envolve, além da Fiocruz e Funcap, mais de 20 pesquisadores da UFC em Fortaleza, Sobral e Quixadá, do Instituto Federal e das Universidades Nova de Lisboa e Aveiro, em Portugal. Uma das coordenadoras explica que a plataforma será um aplicativo para celulares, de fácil preenchimento para médicos e simplificada para a boa compreensão das famílias. O médico vai entrar, vai colocar essas informações, vai colocar alguma observação que ele julgue necessário e a família vai ter acesso a essa informação. Mas ainda é muito cedo para a gente delimitar as funcionalidades todas. As primeiras versões da plataforma devem começar a ser testadas nos próximos dias. A expectativa, segundo o coordenador do projeto, é que essa nova forma de comunicação criada especificamente para resolver a crise da Covid fique como um legado da pandemia para a modernização dos hospitais. A gente está construindo uma plataforma para garantir a comunicação entre os hospitais e a família dos pacientes, não só para a Covid, mas a gente quer estender isso para as outras patologias. A gente quer criar uma plataforma de comunicação para os hospitais do Brasil e do mundo. A gente espera isso. E daqui a pouco a gente está de volta com um projeto desenvolvido por cientistas da Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão. O trabalho promete melhorar a produção e a qualidade do feijão calpi. É depois do intervalo. com origem no continente africano, o feijão calpi é cultivado no Brasil desde o século XVI. O grão é um dos principais componentes da nossa mesa nas regiões norte e nordeste, especialmente na zona rural. No estado do Maranhão, além da produção para o consumo doméstico, o produto é fundamental na geração de renda para a agricultura familiar. Foi pensando nisso que cientistas da Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão deram início ao desenvolvimento de um projeto que busca melhorar o crescimento e resistência do feijão calpi por meio da utilização de um fungo. Vamos entender como funciona? Feijão Macaça, feijão de corda, feijão de praia, feijão da colônia, feijão miúdo, feijão manteiguinha. São vários os nomes populares pelos quais o feijão calpi é conhecido. Cultura de origem africana, o cultivo do feijão calpi foi introduzido no Brasil na segunda metade do século XVI pelos colonizadores portugueses no estado da Bahia, sendo então disseminado para todo o país. O feijão calpi é um dos principais componentes da dieta alimentar nas regiões norte e nordeste do Brasil, especialmente na zona rural. No estado do Maranhão, a produção destina-se ao consumo doméstico e possui grande importância na geração de renda da agricultura familiar. Foi pensando nisso que a professora Ivaneide Nascimento, da Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão, o Emasul, deu início ao desenvolvimento de um projeto que busca melhorar o crescimento e resistência do feijão calpi por meio da utilização de um fungo. Esse projeto, seleção e caracterização de isolados de tecoderma, com o objetivo de testá-lo na resistência do feijão calpi para reduzir a incidência de doença no campo e ajudar na promoção do crescimento dessa cultura. Por que o feijão calpi? O feijão calpi é uma cultura cultivada principalmente na agricultura familiar por pequenos produtores. Eles possuem o problema de usar baixa tecnologia, então as interferências na produção dessa cultura, principalmente pela incidência de doença no campo. Então esse projeto ele vem com esse objetivo, ajudar o produtor a ter uma produção de boa qualidade e sem uso de agrotóxicos que pode trazer toxicidade, pode trazer doenças ao próprio agricultor. Esses fungos de tecoderma eles fazem parte da micoteca da Universidade Estadual do Maranhão. Então nós temos uma equipe de professores nesse projeto. Então nós temos pesquisadores da UEMA-SUL, nós temos pesquisadores da UEMA, inclusive com aluno de doutorado e temos acadêmicos do curso de agronomia aqui da UEMA-SUL e acadêmicos do curso de ciência biológica da UEMA-SUL. Esse projeto é desenvolvido em três etapas. Quando adquirimos os fungos que nós chamamos de tecoderma, ele é extraído das próprias plantas ou do solo e aí levamos esse fungo para o laboratório, multiplicamos eles em placa como essas, que a gente chama de placa de Petri como meio de cultura e aí nós colocamos esse fungo para crescer para depois utilizar no próprio laboratório, na casa de vegetação em campo. A nível de laboratório, o fungo tricoderma controlou o crescimento desse fungo chamado de fusário, o que a gente diz que inibiu, impediu o crescimento desse fungo. Com esses resultados de laboratório, nós fomos para a segunda etapa em que nós testamos novamente o fungo tricoderma na planta, então cultivamos a semente de feijão, germinou, quando cresceu, com 15 dias inoculamos o fungo que causa a doença, no caso fusário, e aí no terceiro momento esse experimento ele foi instalado em campo. Quanto à implantação do experimento em campo no ano de 2020, esse projeto nos mostrou ser bastante promissor devido à baixa incidência de doenças em campo. A mela foi a única doença que apareceu, que surgiu em campo, como essa foi a única doença que surgiu em campo, nós achamos esse resultado bastante positivo. Na planta a gente conseguiu averiguar uma promoção de crescimento a partir desse fungo, houve uma diminuição no aparecimento de doenças, houve também uma maior quantidade de clorofila nas folhas das plantas, aumentando a sua quantidade produtiva. fuma, né? Então, nós podemos dizer que os fungos tricoderma, eles têm todo um potencial para ser utilizado na agricultura familiar, contribuindo para que nós tenhamos uma agricultura sustentável, com baixo índice de agrotóxicos e com baixo índice também até do próprio uso de uma adubação mineral. O projeto tem uma grande importância para essa questão econômica dos pequenos produtores, já que com a diminuição da utilização dos químicos industriais e a utilização desses produtos biológicos, eles conseguem reter para eles esse valor que seria utilizado nesse químico e também aumentar a sua produtividade da mesma forma. Então, esse produtor, além de ter alimento para si próprio, para a sua família, eles vão ter mais alimento disponível para ser utilizado no mercado, ser vendido. Além também de produzir um alimento que é orgânico, um produto que ele vai ter menos quantidade de químicos industriais nele e esses compradores que irão adquirir esse alimento, eles vão ter a certeza de que estão consumindo um alimento de alta qualidade. O feijão calpí é um dos feijões mais utilizados, mais comercializados a nível da agricultura familiar e os próprios nordestinos, eles consomem muito esse feijão calpí. Então, vale a pena investir na pesquisa com esse fundo para controlar doenças. Nós pensamos também no futuro formular um produto à base desse fundo que possa ser pensado em comercializar e ser de fácil acesso para o agricultor familiar, contribuindo dessa forma com a sustentabilidade ambiental. É isso, a Universidade Pública descobrindo novas soluções para a agricultura familiar. Bom, por hoje é só. No próximo Universiência, a gente está de volta com mais pesquisas do Nordeste para você. Até lá! Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL